Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero mostrar-vos aqui de uma forma muito rápido como é que nós fazemos o tratamento para a varroa. Como vocês sabem, a varroa é um ácaro que ataca as colmeias, ataca a criação e também as abelhas adultas e são um flagelo na apicultura. Portanto, nós temos métodos tradicionais, métodos biológicos para fazer o tratamento da varroa, mas nem sempre são eficazes. Então, nós temos que adquirir estes tratamentos químicos que permitem, de uma forma mais eficaz, matar a varroa ou pelo menos controlá-la. O que é que acontece? Como vocês sabem, é um produto químico, tem, portanto, a probabilidade forte de poder contaminar aqui dentro a colmeia, mas, como vocês vão ver, existe um local específico para as colocar. Nós não os vamos colocar junto do mel, vamos colocar nos locais onde tem criação, bem como também tem a particularidade de apenas ficar aqui durante a parte do inverno, que é este caso agora que nós vamos fazer o tratamento. O outro será já no fim do verão, no inverno, portanto, fora da altura da floração e fora da altura em que as abelhas estão a produzir o mel. Portanto, isto reduz em parte as probabilidades do mel vir a ser contaminado por este produto. Mas é um risco que se corre, mas que de outra forma não teríamos mel, muito certamente, porque a varroa destrói completamente uma colmeia em meses. Portanto, eu de uma forma muito rápida, vou mostrar-vos como é que eu faço aqui esta colocação do tratamento e é muito simples. muito simples. Portanto, abrimos a colmeia. Muitas das abelhas estão agora no campo, a esta hora. E depois é só nós virmos aqui. Eu já tenho estes pregos que eu utilizo só para este efeito. Tiramos estas duas tiras, portanto, são duas tiras por cada colmeia. nós separamos estas duas tiras e colocamos bem aqui no centro, que é onde as abelhas fazem a criação. Portanto, colocamos uma tira aqui e a outra do outro lado. As abelhas vão roçar-se e vão andar por estas tiras e acabam por espalhar o tratamento pelo corpo delas, que é onde a varroa normalmente se fixa nas costas das abelhas e isto permite fazer o tratamento. E está feito. Podemos fechar a nossa colmeia e só voltamos agora aqui por dez semanas, mais ou menos março. Portanto, dez semanas o tratamento tira-se a varroa, a maior parte dela morreu e a colmeia fica, portanto, livre de um grande número de varroas e permite entrar na primavera e no verão, muito forte e com muita criação. E é só isto que nós vamos fazer aqui hoje. O tempo não está muito quente, só abrimos a colmeia para colocar o tratamento e não vamos mexer mais. Eu espero que gostem do vídeo e que, de alguma forma, vos ajude também a perceber o processo todo que nós temos até que o mel chegue à nossa mesa. Como vocês repararam, eu coloquei no meio, normalmente o mel é feito nas pontas, então o risco de contaminação do mel tem muito poder. Até ao próximo vídeo e obrigado também por assistir.